Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Estamos entrando no mês de junho, mês de Exu, sincretizado com o Santo Antônio. Eu vou trazer para vocês a trezena de Santo Antônio. Espero que todos vocês acompanhem e realizem juntos. É o momento que todos nós precisamos muito da energia Exu na nossa vida. Então eu peço a todos vocês, acompanhem, façam as orações, mas anotem as orações, criem o seu caderno de oração para que nós consigamos vir a todos juntos da melhor forma possível com a bênção de Exu estar superando esse momento da realidade que nós vivemos agora que é tão difícil. Meus irmãos, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Se você pode ajudar, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre em vocês. Muita paz, muito axé e começa agora a trezena de Santo Antônio. Súplica Meu querido Santo Antônio, Santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor em Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível, se não deixar de sentir a compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vós imploramos, que vós obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Ó bondoso Santo Amaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao menino Jesus que tanto gostava de repousar nos teus braços. Uma palavra vossa nos obterá as mercês que pedimos. Primeiro dia Invencível Santo Antônio, mártir, pelo desejo, pelo fervor, do amor que vos inflamou, o ardente anseio derramar o vosso sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, invocamos vosso auxílio para que nos assistais em todos os agonizantes e na nossa hora de nossa morte, e para que obtenhais o eterno descanso para as almas do purgatório. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Responsório de Santo Antônio Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos, se morreram, se retiram. Digam-se naqueles que vieram, digam-se os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro e a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E a todos os irmãos, Alarue, Exu, Exu, Emojubá!